Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira e são quase oito e pouquinho, oito e vinte da manhã e agora eu já tô pronta que eu tô indo pra Jaú, que eu vou fazer umas coisinhas por lá e no caminho eu conto pra vocês, tá bom? Então vamos lá! E aí, dá um oi aqui pro meu vlog. Oi, vlog! Oi, vlog! Ó um touro aí, ó. Nós estamos aqui agora aqui no carro porque chegamos bem adiantado e eu nem contei pra vocês, eu fiz a introdução lá em casa e nem contei. Mas eu vim aqui hoje pra fazer um teste alérgico pra ver quem foi. Fiz a introdução em casa e nem contei. É, nem contei o que eu ia vir fazer, entendeu? Ah, tá. Mas eu nem tinha contado o que eu ia fazer. Mas eu vim aqui pra fazer um teste alérgico da micropigmentação da sobrancelha. E como eu sou alérgica à rena, então hoje eu tô aqui pra fazer esse teste, ver se dá certo pra poder fazer a micro, a tão sonhada micro. Então é isso, estamos esperando dar o horário aqui porque estamos bem adiantados, né, amor? É. Então tá super animado. Então é isso. Sono. Aí se o John não ficar com vergonha lá, ele filma um pouquinho pra vocês todo esse processo, né? Eu tenho vergonha. Eu nem tenho, imagina. De como vai ser esse teste, tá? Mas ela já comentou comigo que vai fazer um cortezinho atrás da orelha. Cortezinho assim, um risquinho, né, com o dermógrafo, acho que é assim que fala. Então é isso. Até daqui a pouco. Beleza. Bom, gente, já saí de lá. O John não gravou porque ele ficou com vergonha e tinha muita gente, meu amor. É, a turma não ia pegar a ossa, as pessoas também. Também. Aí fica chato eu filmar, né, quando tem bastante gente. Mas assim, tava lotado. Aí eu já fiz o teste, fiz aqui atrás da orelha e daí depois eu mostro pra vocês. É um risquinho. Põe a foto aí na tela. É, depois eu coloco. É um ótimo também, é mais fácil. E daí, agora tem que observar, ver se vai dar alguma reação alérgica. E se não der, aí eu tô liberada pra fazer. E nem doeu, achei super tranquilo pra fazer. Achei que ia doer mais, mas, nossa, mesma coisa que nada. Agora a gente tá indo lá no shopping, porque eu ganhei uma... três sessões de depilação a laser. E tá agendada agora às 11h30 e daí eu vou ver como que vai ser lá, tal. E daí depois eu volto aqui. Beleza? Beleza, galera? Então é isso. Bom, gente, já cheguei em casa e agora já são quase duas horas da tarde. O John tem dentista agendado. E ele foi lá e eu tô aqui em casa. Tô descansando um pouquinho, porque daqui a pouco eu vou começar a trabalhar. E... Vou atender, né, no salão. E daí lá no... Em relação à depilação a laser, hoje eu só fui fazer uma avaliação. Porém, eu vou fazer ainda a sessão de depilação a laser. Vou fazer nas axilas. E daí, conforme eu for fazendo, eu vou contando pra vocês a minha experiência. Essa parte aí que vocês estão vendo, essa pintinha, é que foi o teste alérgico que eu fiz da micropigmentação. E até agora não deu alergia alguma, então provavelmente estou liberada pra fazer. E quando eu for fazer, eu aviso vocês, vou gravar também. E lá em João nós passamos também no mercado. E deixa eu mostrar pra vocês as coisas que a gente pegou lá. Então, lá no mercado, comprei uma caixa de sabão em pó. Peguei essa bandejinha aqui de morango. Olha que lindo, gente. É... Aí esse suco aqui de uva integral da Garibaldi, que a gente gosta bastante. E esse vinho aqui também da Garibaldi, que é o precioso. E daí depois nós passamos numa casa, numa loja, né? Sei lá, casa de produtos naturais. E daí aqui o João comprou um composto energético, que eu acredito que seja tipo um chazinho. E esse daqui seria o chá detox, que ele é maravilhoso, gente. Ele é solúvel. E ele é muito assim... Tem aquele efeito diurético, sabe? Então desincha bastante. Muito gostoso. Muito bom também. E... Então essas foram as coisinhas que a gente comprou lá. Então, gente, agora eu vou dar uma saídinha rapidinho, que eu vou... Ó, o João tá até me chamando ali, no WhatsApp. E eu vou rapidinho numa loja buscar uma sandália que eu tinha encomendado. E daí chegando aqui, eu mostro pra vocês. Não vou gravar lá, porque... Vou bem rapidinho mesmo, só pra pegar ela. E já volto. Vou voltar de moto, então nem dá pra levar a câmera, porque... Morro de medo levar a câmera na moto. Então é isso. Daqui a pouco eu volto. Bom, gente, estava aqui editando o vídeo. E percebi que eu não finalizei ele. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like pra mim. Se inscreve no canal. E também clica no sininho pra ativar as notificações. E... Então é isso. Fiquem com Deus. Um beijo enorme. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.